A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço Ei! Oi, Coca, tudo bom? Então, né? Estava E o que foi? Ô mulher, sabe o que é que é? Que depois do almoço eu sempre durmo com o Chilo, sabe? E tu com esse teu som ligado aí nessa altura Eu não tô conseguindo dormir, não Eita, e é mulher? Pois já eu gosto de limpar minha casa depois do almoço Aham, mas seria como tu basta só um pouquinho Assim, sabe o que é que é, mulher? Que eu só gosto de limpar minha casa no som último, entendeu? Ah, pois pode tirar esse costume Como é? Ô mulher, eu tu ajeito esse teu lixão Com o som abaixo, tu desliga Porque aqui ninguém tem ouvido de pinico, não Pois agora, bichinho Só mostra o desaforo Vou fazer aumentar você a prender Pronto Se você não quer abaixar pro bem Você vai abaixar pro mão Porque eu vou chamar a polícia E você vai abaixar no instante Eu tenho certeza Não, não, mulher Não precisa chamar a polícia, não Eu já abaixo Já desliguei, já Pronto Tá certo Agradecida Vai, infelida Se costou Que agora é só de Eu vou botar no último pra ela aprender Ô Dora O que foi, mulher? Já fui atrás de confusão, minha irmã Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer